Esse aqui eu nunca tinha visto, hein? Olha o rapaz ali, tá muito a vida do treinador, hein? Olha o rapaz ali, tá muito a vida do treinador, hein? Olha o rapaz ali, tá muito a vida do treinador. O cara que dá 10 aulas por dia, tem que alongar todos os alunos e daria graças a Deus uma dessas aqui. E aí? 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 Um Bora Vamos lá Mais um, mais um zanca, vamos Aperta, aperta Tirar mais uma dessa Doeu Aperta, boa Aperta, boa Vai Esmaga Quatro dessas, zanca, vamos lá Apertou Bora Aperta, 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 domina Vamos Esmaga Vamos tirar dois desses, dois desses, vamos Bora zanca Mais uma só zanca, vem Vai tomar no cu, cara Vou montar o stiff lá, tá? Acabou as forças no primeiro exercício Dói bastante Uma dor diferente Tem uns músculos que dói mais que outros e Posterior, eu acho que é um dos piores Eu já tive uma lesão no femoral, né? E É E depois que você sempre uma lesãozinha assim É É um medo da porra, tá ligado? Medo da porra de treinar novamente Mas quando ele estica e começa a fritar Fala assim, ai meu Deus Deus me proteja José Que 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 Agora vamos lá, quatro movimentos, Anclo, um, 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 bora, Bora, Zanka! Attachar, aberta o glúteo, forte Boa! Forte! Boa, 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 boa Vamos lá. 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 Segura. Dois. Mais dois. Mais um. Vamos lá. 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 Deve estar fritando a perna. Vai escalar alto. Vai escalar alto. Bora. Vem. Mais um. Desceu para a última. Será que ele sabe quantas ele fez? vai escalar. Vamos lá. Vamos lá. lá. Vai escalar. Vai escalar. Vai escalar. Bora. Bora. Paulo, Paulo, Vamos tirar quatro e fechou, bora Domina Vai Boa Mais um, mais um Segura E Bora Tchau Sabia que o treino ia ser foda, mas não, você viu? Vamos lá É fácil ter dois top 10 no lorinho também Bora Pega lá em cima, esmaga Mais um, mais um, mais um Zero, é, vamos fazer a última Vamos lá, Zé, forte Vamos Bora Três lá em cima Três lá em cima Um, vamos Com sucesso Com sucesso Com sucesso Passei bem pela prova? Aprovado Isso aí Mais um treinão pra vocês Último leg day Direto de Las Vegas Olimpia Olimpia Vai estar carbando Vai estar feliz Coisa linda Cheguei acompanhando Valeu, tamo junto E aí E aí Olimpia Olimpia